Uma das maiores reclamações dos pais aqui em Rolândia é sobre as vagas do CEMEIS. A demanda é grande e a Secretaria tenta atender toda essa demanda e todas essas crianças. Mas para conseguir atender, eles criaram um novo processo, estão fazendo um cadastramento agora do dia 13 ao dia 24 de novembro. E a Silvia vai esclarecer tudo para a gente como isso vai funcionar. Na verdade, é uma solicitação da promotoria pública. Esse cadastramento, o que acontece? Tem muitas crianças, agora nessa época de matrícula, que os secretários chamam, ligam e não encontram o endereço. Ou já foram matriculados em outras cidades, em outros lugares. Então a lista está bastante defasada. Então estamos pedindo para que todos os pais, todos, mesmo os que não têm endereço desatualizado, para que procurem o CEMEIS que fez a inscrição. E faça, é só uma atualização cadastral. Não vai perder lugar na fila, não vai mudar nada. Ele só precisa dizer se ele realmente tem interesse na vaga e atualizar o endereço, o telefone, porque realmente está sendo assim, a procura, a gente acaba procurando essas famílias e realmente não estamos encontrando. Silvia, como que vai funcionar, por exemplo, você falou para casos de pessoas que já estão na lista de espera do CEMEIS. Mas e para aquele pai que ainda quer entrar na lista, vai funcionar da mesma forma? Da mesma forma, nada mudou, tá? Ele vai até o CEMEIS, faz a inscrição, faz o cadastro do filho e entra na fila de espera. Nada mudou por enquanto, tá? Continua tudo como está, a ordem da fila não tem alteração. Os que estão em primeiro na fila vão ser chamados agora para matrícula, os secretários já estão chamando. E justamente por não estarmos encontrando esses pais, é que resolvemos fazer esse recadastramento. E como que vai funcionar? O que esse pai precisa trazer para conseguir fazer esse cadastro? Ele precisa trazer os documentos pessoais dele, RG, título de leitor, os documentos pessoais, documento da criança e comprovante de endereço. Silvia, e nós tivemos a informação e a população também tem questionado bastante sobre a questão da pontuação. Que a partir de agora, a partir desse cadastramento, futuramente teria uma pontuação. Para realmente a mãe que pontuar mais, ela seria selecionada como prioridade para essas vagas do CEMEIS. Como está essa situação aqui na secretaria? Essa informação realmente é positiva? Olha, na verdade, por enquanto nós não temos nada definido, tá? Todo esse processo de fila de espera, de vaga em CEMEIS, todo ele é acompanhado pela promotoria pública. Infelizmente nós não conseguimos atender toda a população, todas as crianças que estão na fila. E assim, tem, surgem algumas ideias, só que não tem nada definido por enquanto, tudo vai depender de aprovação, da promotoria. Tudo vai ser muito bem estudado. Por enquanto não tem nenhuma mudança. Silvia, então deixa aí essa chamada para os pais, deixa os horários também de atendimento do CEMEIS e o telefone aqui da secretaria, para que se alguém tiver alguma dúvida em relação a esse assunto. Isso, eu peço que os pais procurem os próprios CEMEIS, tá? Porque o recadastramento é no local que você fez a sua inscrição. O horário de atendimento é das 7h30 às 13h30, que é o horário que o secretário se encontra no CEMEIS. E se tiver qualquer dúvida, gente, entre em contato, liga aqui na secretaria, pode ligar no próprio CEMEIS também. Aqui na secretaria o telefone é 39061072. E nós estamos à disposição da população para qualquer esclarecimento. Então, vamos lá.